O surto de Alane após sua eliminação do BBB24, causou grande comoção nas redes sociais, deixando muitos espectadores chocados com sua reação emocional intensa. Em uma votação acirrada decidida nos momentos finais do programa, Isabelle, Matheus e Davi garantiram seus lugares na final, enquanto Alane foi eliminada, recebendo apenas 51,11% dos votos. No entanto, o clima de comemoração dos finalistas foi parcialmente obscurecido pela reação emocional de Alane, que entrou em um estado de surto ao saber que não estaria na grande final. Aos prantos, ela expressou sentimentos de autodepreciação, declarando-se horrível e a pior pessoa do mundo, enquanto batia com as mãos fechadas em sua cabeça. Sua agitação levou a afirmar que não servia para nada e que iria se esconder, apressando-se em se despedir dos colegas de programa. A preocupação com a relação de Alane com sua mãe também foi tema de discussão nas redes sociais. Enquanto deixava o confinamento, ela repetia em um ciclo que era uma vergonha para sua mãe e que sabia que a decepcionara. Essa preocupação exclusiva com a reação da mãe levantou questionamentos sobre a dinâmica familiar de Alane e o que poderia estar por trás de seu intenso medo de desapontamento. No ambiente digital, tanto os espectadores quanto os participantes expressaram perplexidade diante da situação. Alguns sugeriram que a reação de Alane poderia ser resultado de uma pressão excessiva por parte de sua família. Enquanto outros destacaram a importância de compreender as complexidades por trás de tais comportamentos antes de fazer julgamentos precipitados.